gente, Cris Minhana pediu uma carona pra ir até ali em cima aí vou trollar ela aqui, vou fingir que eu tô seduzindo ela alguma coisa assim, bora ver esse mirei tá aqui, sinto logo pra ela ficar pitando lá vem ela vem, bora logo bora aí, bora aí a jabona vai fazer o que a jabona não vai gostar não é que o jabona é de boa, não me liga bora, o que é que a jabona não quer alguma coisa bora logo, tô sofrendo igual da carona senhora não, tenho medo quando você entra em um carro de YouTube de YouTube, bora eu vou lá em cima rapaz, o povo não gostou não tá confortável, hein? não gostaram não, que você ganhou o dinheiro todo não, filho, faz isso olha, pelo amor de Deus não, tô tranquilo a senhora vai lá em cima vou comprar batata povo não gostou não, mano não entrou no carro, vai dizer calma, vai dizer assim vim pra cima não, mano, duvam no carro não, não quer saber de agora vem aqui, besteira você tá com muita hoje, véi calma você tá procurando gatinho? não, eu tô procurando gatinho você vai lá em cima, né? vamos lá ai, pelo amor de Deus pai, duvam no seu gatinho que eu fico sessão já entrou no BM o quê? já entrou no BM para te levar para um lugar a gente se conhece há muito tempo já vamos sério o que a senhora quer rapaz o que a senhora quer rapaz o que a senhora quer rapaz o que a senhora só vai nós dois não, não, vem a Raião vem a Raião é mesmo a Raião você tá com medo de mim? você tá com medo de mim? você tá com medo de mim? essas coisas que eu ia fazer com você dá um beijo eu não vou mais entrar mais aqui a senhora olha aqui o que a senhora olha aqui não o que a senhora é todo ali meu filho oxi